E, bom, então, passamos diretamente a palavra a Silvio José Márquez. Bem, boa tarde a todos e todas aqui presentes. Quero, em nome da SEMAI, agradecer o convite de participar nessa conferência internacional, ao coordenador dessa mesa, José Esteban. Quero cumprimentar aqui todos os nossos parceiros e parceiras aqui dessa mesa. Eu acho que é importante esse debate, cumprimentar a Marcela, a Esperança, a Elba, o Jean e o Gustavo, por esse trabalho que eu acho que é extremamente importante estarmos discutindo aqui. O tema bastante relevante do ponto de vista do saneamento, no caso do Brasil. O saneamento, como uma palavra integrada, que envolve água, esgoto, esgoto sanitário, tratamento, não só coleta, como tratamento, drenagem pluvial e resíduos sólidos. Então, é uma política do ponto de vista integrada. A SEMAI é uma associação não governamental, sem fins lucrativos, que tem uma relação muito forte com os movimentos sociais e com a academia. Nós temos vários acadêmicos que fazem parte do conselho diretor da SEMAI, assim como nós temos também vários companheiros e companheiras que são dos movimentos sociais que fazem parte do conselho diretor da SEMAI. A SEMAI, ela representa em torno de 2 mil municípios que estão em todo o Brasil, serviços municipais de saneamento. O Brasil tem uma peculiaridade nítida em relação à questão do saneamento, porque nós temos empresas estaduais de saneamento, como Sabesp, Corsan, Sanepar, que representam serviços municipais também, por concessão. E existe uma grande parcela de serviços que são exercidos e prestados diretamente pelo município. É o caso específico de, por exemplo, Campinas, que é uma empresa, mas é municipal. E tem outras modalidades, como autarquias, departamentos, que são específicas do município, que fazem a gestão do saneamento no município. E tem uma parcela pequena, que é de concessão para empresas privadas, que chega a 1, 1 e pouco por cento dos municípios no Brasil. 80% mais ou menos são geridos por empresas estaduais de saneamento. Em torno de 30%, 29% é municipal. A SEMAI representa esse segmento do serviço municipal, essas autarquias, departamentos e empresas municipais. Ela cumpre um papel de representação política desses municípios, junto aos vários órgãos governamentais, seja no município, no Estado ou na União. Ela tem uma ação política de representação desses municípios. A SEMAI se caracterizou, ao longo da sua história, que ela completa 25 anos, como uma entidade que sempre lutou pela titularidade municipal. E que hoje, infelizmente, nós já temos a lei, o marco regulatório do saneamento, é a Lei 11.445, que estabelece, de alguma forma, a titularidade do município em relação ao serviço do saneamento. Mas, na década de 90, essa relação era diferente. Na década de 90, a SEMAI se notabilizou, se colocou no cenário nacional como uma defesa intransigente contra a privatização do saneamento. Era uma época em que se estabelecia como mote, como ponto político, a questão que o Estado praticamente estava fora do saneamento. Ou seja, era uma política de praticamente se privatizar tudo. E o saneamento foi uma dessas modalidades que se tentou se privatizar. Infelizmente, não se conseguiu avançar muito, até porque o saneamento tem uma peculiaridade muito específica e as empresas privadas também não tiveram muito interesse, porque só se interessaram pelos grandes centros, onde realmente você tem um volume de atendimento significativo para poder ter uma rentabilidade. E aí você tira os grandes centros, o restante do país ficou fora desse foco de privatização. E também o Estado não fazia investimento nessa época, não se tinha investimento em saneamento hoje, diferentemente do período atual. Então, a SEMAI se colocou nesse cenário com uma posição política de defesa do saneamento municipal contra a privatização, estabelecendo que o município é o ente onde você faz, vive, e se estabelece a relação entre o ente da administração municipal e o cidadão, que é onde você tem realmente que atender a população. Eu acho que isso colocou no cenário, nesse período, a SEMAI como uma entidade que lutou, que buscou, de alguma forma, manter a titularidade do município. Atualmente, o cenário, no Brasil, um pouco já diferente da década de 90, até porque nós já temos uma nova realidade, onde você tem um governo federal, que tem uma visão muito clara em relação aos investimentos em saneamento. Nós temos aí o PAC, que é um projeto do governo federal, e que estabelece para investimento em saneamento em torno de 40 bilhões de reais que estão disponíveis para investimento em saneamento. Nós temos um problema, hoje, nós temos recursos, mas é preciso você atuar na outra ponta, ou seja, qualificar os municípios para poderem fazer projetos que possam, de fato, alavancar recursos e conseguir fazer os investimentos necessários. Mas é gratificante, pelo menos, trabalhar do ponto de vista que você tenha uma nova realidade. Hoje, nós temos também o fato de que o governo federal sancionou a lei que é o Marco Regulatório de Saneamento, que é a Lei 11.445, e que nela, esse Marco Regulatório estabelece uma série de diretrizes que pode, de fato, alavancar, no próximo período, um ordenamento jurídico que dá, de fato, possibilidade dos municípios poderem exercer a sua titularidade em relação ao saneamento. E esse Marco Regulatório estabelece que há titularidade sendo municipal, mas também você tem que fazer os planos municipais de saneamento. Os planos municipais de saneamento têm um prazo para ser elaborados e apresentados. Ele prevê que, na elaboração desses planos municipais, é necessária a participação popular. Você ter a participação na elaboração desses planos, que você tenha consultas, de várias formas, da população em relação àquele plano municipal do município. E ele é, basicamente, o que vai dar diretriz do saneamento naquele município, seja do ponto de vista de água, de esgoto, de drenagem e resíduo sólido. Além dessa condicionante, ele também estabelece a questão da regulação, ou seja, o município vai ter que ter uma regulação. Esse serviço tem que ser regulado, seja na esfera do município, ou seja, você passando essa regulação para uma outra entidade, seja na macro região onde aquele município está, ou até para uma entidade estadual, como aqui, no caso de São Paulo, tem uma agência estadual. A SEMAI tem feito a defesa de que os municípios construam alternativas locais, ou através de consórcio, ou outras modalidades, ou até mesmo no próprio município, tanto do seu plano municipal quanto da sua regulação. Outro marco importante nesse atual cenário em que nós estamos vivendo é, também foi aprovado recentemente o marco regulatório dos resíduos sólidos. O resíduos sólidos, que foi sancionado agora pelo presidente, ele está aguardando agora uma nova etapa, aqui a gente aprova uma lei, mas você precisa depois fazer a regulamentação dessa lei. Então, nós estamos agora nessa fase da regulação da lei dos resíduos sólidos, que é uma lei que é muito importante, porque ela traz um fato bastante significativo, que é a logística reversa. Ou seja, a lei fala de resíduos, tanto domésticos, industrial, da construção civil, hospitalar e tal, e resíduos também perigosos. Mas fala também dessa logística reversa, ou seja, tudo que você produz, a empresa, a indústria produz, ela também tem a responsabilidade de também, ao final da vida útil daquele produto, recolher lâmpadas, pneus e outras, que você vai ter que ter uma forma de recolher isso após a utilização daquele bem que foi produzido para aquela indústria. Então, esse resíduo, essa logística reversa, é um ponto muito positivo nessa lei do resíduo sólido. E, por último, acho que é também muito importante, que nós temos também, que é a questão dos consórcios públicos, que estabelecem que os municípios possam, através de consórcio, resolver problemas, por exemplo, da questão de aterro sanitário, que nós sabemos que, se você não tiver escala, você não consegue, de fato, fazer uma destinação adequada àquele resíduo. Então, você precisa ter escala. Para ter escala, você precisa se consorciar, os municípios menores, para poder se consorciar e poder fazer aquele serviço de forma decente, adequada e correta. Então, era isso que eu queria colocar. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito rico no Brasil, em especial, com relação à questão do saneamento. Existe realmente um avanço significativo nesses últimos oito anos em relação aos investimentos em saneamento e a possibilidade de continuarmos investindo. Defendemos que, nesta área, é necessário você ter investimentos perenes, contínuos, para se conseguir você ter o que nós hoje defendemos, a universalização do saneamento, principalmente nas áreas mais carentes desse país. Eu acho que era isso que a gente queria colocar aqui, Estevam, como um ponto inicial para esse debate aqui. Muito obrigado. Aplausos Aplausos